A passagem pela Universidade Federal de Santa Maria, para mim, na minha vida, foi decisiva. Ela acabou norteando a minha carreira profissional, porque eu acabei ficando em Santa Maria. Foi uma cidade que eu gostei, que eu me identifiquei, comecei a trabalhar já no último ano de faculdade e acabei me identificando com a cidade. Então, foi decisiva, porque fiz o curso aqui, acabei decidindo ficar em Santa Maria, construí a minha vida em Santa Maria, casei com um santamariense, tenho um filho santamariense. Então, acabou definindo toda a minha, não só a minha trajetória profissional, mas também a minha trajetória pessoal. Pretendo ficar aqui, gosto muito da cidade, me identifiquei muito com a cidade, eu digo que tem uma cidade da qual eu sou natural, mas tem uma cidade do coração, que para mim é Santa Maria.